Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de ex-prefeita de município de Morro do Pilar, em Minas Gerais, Vilma Maria Diniz Gonçalves. A prisão da ex-prefeita foi decretada no curso de ação penal que apurou delitos como patrocínio privado em licitação pública, crime de responsabilidade, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Vilma Maria Diniz Gonçalves está foragida desde que a prisão preventiva foi decretada, em maio do ano passado. O pedido de habeas corpus foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e no recurso no STJ, a defesa alegou que os fatos ocorreram quatro anos antes do decreto prisional, o que afastaria a contemporaneidade entre o crime imputado e a medida cautelar e que, como Vilma não é mais prefeita, medidas mais brandas poderiam ser adotadas. Mas, para o relator na quinta turma, ministro Joel Elan Paciornik, além de estar foragida, o argumento de ausência de contemporaneidade alegado não pode ser acolhido, porque os indícios de autoria foram detectados após o tempo necessário para a conclusão das investigações. Ao negar o pedido de revogação da prisão, o colegiado considerou, entre outros fundamentos, a condição de foragida da ex-prefeita e os indícios de que ela teria tentado coagir testemunhas e alterar provas durante as investigações.